Aí a gente inicia. Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandro Palanca. Eu sou da Secretaria da Fazenda da cidade de São Paulo. Estamos aqui na audiência pública do Orçamento Cidadão, na etapa de priorização de propostas, do Butantan. Então, hoje, 19 de maio, às oito e meia, a gente está dando início à audiência uns cinco minutos de atraso, 8h35. Antes de começar, a gente está com o quórum baixo. É uma pena, mas como a gente vai ter essa audiência gravada e colocada no YouTube, então, acho que é importante a gente manter a audiência e fazer o nosso processo bonitinho até o final, porque outras pessoas podem vir a acessá-la. Eu estou vendo que a gente tem o chefe de gabinete, o Alessandro, aqui na sala. Alessandro, se eu quiser fazer uma breve saudação, eu te passo a palavra. Você pode já começar com isso agora. Deixa eu habilitar o microfone um minutinho. Está permitido o microfone, você precisa habilitá-lo. A palavra é sua. Está habilitado. Desejo boa noite a todos, a todas. Quero ressaltar aqui a importância dessa reunião, embora o quórum seja baixo, justifica a falta da subprefeita, que ela está fazendo operação em baixas temperaturas. Junto com a maior parte da equipe da subprefeitura, o pessoal está indo acolher o pessoal em situação de rua hoje. Mas eu acho que a gente pode deliberar bastante coisa aqui e desejo uma boa reunião para todos nós. Beleza, obrigado. Eu acho que a prioridade dela é realmente maior do que a nossa. Desejo uma boa sorte para ela, para o pessoal que está acolhendo os nossos moradores em situação de rua, população em situação de rua. Bom, vamos dar andamento aqui à nossa audiência pública. Então, está previsto como dinâmica da audiência a duração de uma hora e meia. A gente será rígido nessa uma hora e meia, tá? Então, se terminar antes, tudo bem, mas a gente vai fazer de tudo para que não ultrapasse. Não é o nosso caso aqui, a gente está com pouca gente, mas, eventualmente, temos 15 minutos para abertura e falas iniciais, mas foi uma saudação muito breve do chefe de gabinete, então nem usamos esse tempo. Eu vou fazer uma apresentação breve também, de 15 minutos. Pode se estender um pouco mais, que eu vou ler parte das propostas do Butantan. Depois a gente abre para a fala de munícipes. Há um formulário de inscrição, para inscrição para fala, mas eu acho que a gente pode superar essa formalidade, porque temos pouca gente aqui na sala. Então, se alguém quiser falar, peço simplesmente que aponte ali no chat ou levante aquela mãozinha que o Teams, tem uma ferramenta do Teams, e a gente consegue identificar as pessoas e abrir para a fala, tá? Os vídeos das audiências, a gente está no plural, porque são 32 audiências, uma para a subprefeitura, estarão disponíveis no YouTube da Secretaria da Fazenda de Coplan. Bom, o nosso calendário de orçamento cidadão, do PELUA 2023, está aqui na tela. A gente está na etapa 3, de priorização de propostas pelos conselhos participativos. Tivemos lá no início de abril a recepção e apoio de propostas. Nessa etapa foi feito um ciclo, a primeira rodada de audiências públicas, com o objetivo de apresentar dados orçamentários, certamente, discutir, mas também de sensibilizar a população a encaminhar ali as suas propostas, as suas sugestões para a inclusão no orçamento municipal. Essa etapa que a gente está, a etapa de priorização, é feita pelos conselhos participativos, é uma atribuição dos conselhos, e a gente está fazendo uma rodada de audiência pública para fornecer elementos e discutir propostas para auxiliar os conselhos nessa atividade de priorização. A responsabilidade, digamos assim, por priorizar continua sendo deles, a atribuição continua sendo dos conselhos, mas a audiência pública vem se somar como um elemento de formação ali de convicção dos conselheiros para a escolha das propostas. Bom, a etapa seguinte é a de votação popular, então os conselhos, eu vou entrar, tem um slide sobre isso, mas eles escolhem 15 propostas e depois a gente entra para a etapa de votação popular. a quinta etapa, que é feita ali entre meados de junho e julho, é de análise de viabilidade pelas secretarias municipais, é uma etapa interna, e depois temos a etapa de elaboração da PELOA, que também é uma etapa interna, é uma etapa de negociação de ajustes orçamentários, negociação da Secretaria da Fazenda com o prefeito, com outros secretários, fechando o orçamento de lado a lado, vendo as necessidades, o orçamento é finito, não é limitado, não temos orçamento limitado, então temos que fazer esse tipo de ajuste e também é o tempo de redação, elaboração, diagramação da peça orçamentária. Bom, a etapa sete é uma etapa de devolutiva, ela não pretende mais discutir propostas, inserir propostas, ela pretende apresentar a população no processo de prestação de contas todas as análises de viabilidade que foram feitas na etapa 5 pelas secretarias municipais. Então, aqui, a gente explicita os porquês das propostas terem sido consideradas viáveis ou inviáveis. Esse é o objetivo da etapa de devolutiva. Veja que ela é feita após a data de envio do projeto de lei orçamentária para o poder legislativo. Então, ela é, que é no dia 30 de setembro, é uma data que está na nossa lei orgânica, não podemos nos frutar a obedecer, né, essa data, é o limite, e a audiência pública é feita a posteriori. Depois da etapa 8, é uma etapa de acompanhamento e monitoramento da implementação das propostas já no curso da execução da lei orçamentária. Bom, estamos na etapa 3, conselhos participativos. na etapa de priorização. E a priorização é de 15 propostas por subprefeitura e é uma atribuição dos conselhos. Aí tem o prazo, 24 de maio, em que eles devem retornar para a Secretaria da Fazenda a relação das 15 propostas consideradas mais relevantes para o território. Nesse ano, tem uma ferramenta de auxílio aos conselheiros, que é a questão dos apoios. Então, quem participou da etapa 1, percebeu que pôde inserir sua proposta, mas pôde também apoiar outras propostas. O apoiar aqui é quase um curtir que a gente está acostumado nas redes sociais. E as propostas mais apoiadas indicam para o conselho e para qualquer pessoa aquelas propostas que têm mais relevância para a população, no caso aqui nosso, do Butantan. Então, ela é um indicativo de propostas importantes. De qualquer forma, ela é só um indicativo, ela não implica em que necessariamente a proposta deve ser escolhida pelo conselho. Por quê? Primeiro, porque a atribuição é do conselho, então, isso tem determinação normativa, então, precisamos respeitar. mas veja que podem ter propostas que no apoio da população sejam muito similares, muito parecidas, então, não vale a pena o conselho investir e escolher três propostas similares. Ele escolhe uma e abre ali espaço para outras duas. Também há subprefeituras, acho que todas, com exceção da Serra, do centro, que têm vários distritos. Então, uma distribuição de propostas por distrito também é um critério que o conselho normalmente costuma considerar, ou privilegiar distritos que tenham mais necessidade de recursos orçamentários. Então, os critérios de escolha de propostas é algo a cargo dos conselhos participativos. O que a gente faz aqui é simplesmente tentar fornecer outros elementos que vêm se somar à decisão deles. E essas próprias audiências que estamos realizando aqui também têm esse intuito de auxiliar os conselheiros ali na sua priorização. Então, essas ferramentas existem. Ah, há conselhos participativos desmobilizados na cidade de São Paulo. Eu não sei se os presentes aqui conhecem o cenário dos conselhos participativos municipais, mas eles tiveram seu mandato prorrogado por uma vez, depois novamente pela segunda vez. Alguns conselheiros, que é uma atribuição voluntária, então, não tiveram condições de se manter ativos no conselho, pediram afastamento, muitos pediram afastamento, somem a sair sobre diversas outras questões, o fato é que temos alguns conselhos na cidade de São Paulo que estão desmobilizados. E, nesse caso, a Secretaria da Fazenda não deve receber ali em 24 de maio a relação de 15 propostas priorizadas. O que a portaria que regula o nosso processo determina é que, nesse caso, a Secretaria da Fazenda vai fazer a priorização. E aí se pergunta como que vai fazer a priorização. A Secretaria da Fazenda não está no território, não é especialista nas demandas da área. Então, a gente está se valendo um pouco da existência dessa segunda rodada de audiências, é por isso, desse cenário de apoio de propostas, ele é um indicativo. As discussões das audiências são outro indicativo. Deve ser feito o contato com lideranças locais, com a subprefeitura, ampliar o debate, ampliar na busca de informações para a gente chegar a escolher ali 15 propostas que devem ser submetidas à população para a votação na etapa seguinte. Então, justifica-se também aqui a nossa realização dessa segunda rodada de audiências por conta disso e ela não estava prevista no nosso cronograma inicial do Orçamento Cidadão desse ano. Ela foi inserida a posteriori. Bom, a etapa seguinte, a etapa de votação popular, a população seleciona as cinco propostas por subprefeitura que essas sim serão depois avaliadas pelas secretarias municipais com relação à sua viabilidade de implementação. É uma etapa importantíssima feita pelo nosso Participe Mais na avali do Orçamento Cidadão. Cada munícipe terá direito ou como teve também nos outros anos, nos outros processos, a cinco votos e aí ele pode votar em proposta de qualquer subprefeitura. Mas são cinco. É muito comum uma pessoa que resida numa subprefeitura trabalha em outra, o filho estuda em outra, ou a mãe mora em outra, então ela tem contato com diferentes realidades do município, não podemos nos furtar a permitir que essa pessoa dê ali o seu voto a outras subprefeituras também. Então, o voto é aberto por subprefeitura e tem direito a cinco. Período de votação, 31 de maio a 15 de junho. Esse é um período importante, sensibilizem aí os seus colegas, moradores do Butantan para que atuem e para que votem nas principais demandas. O nosso objetivo todo aqui com o orçamento cidadão é incluir propostas diretas da população na lei orçamentária, no orçamento municipal. É esse o nosso desejo, é para isso que o processo está desenhado e é por isso que a gente tem todas essas etapas de priorização e de votação, porque o espaço orçamentário não comporta, não há tempo nem há tempo hábil para discussão ali das centenas e milhares de propostas que se recebem. Então, a gente reduz esse número para um número, digamos assim, gerenciável em termos de possibilidade de análise pelas secretarias para fins de incorporação ali orçamentária. esse é o nosso objetivo. No ano passado foram incorporadas 84 propostas vindas da população que se tornaram compromissos das secretarias. No ano retrasado foram 70 propostas incorporadas à lei orçamentária. Bom, eu vou passar a ler as propostas da subprefeitura agora. Tem aqui uma base normativa de atuação do conselho que é o decreto 59023 de 2019. e a gente traz aqui só se houver algum tipo de questionamento sobre a atuação do conselho eu acho que não é o caso. Eu vou inverter a ordem e vou passar o meu último slide que ele é um slide de divulgação desse caderno Orçamento Cidadão. Vejam que a Secretaria da Fazenda não prima pela criatividade nos nomes das coisas. Então, tanto o processo se chama Orçamento Cidadão como o caderno se chama Orçamento Cidadão. Tem um porquê. é porque ele é escrito em linguagem cidadã. Essa que é a lógica. Em uma linguagem de mais fácil acesso para o público leigo para que entenda a lei orçamentária e no caso do caderno a lei que está em vigor de 2022. Então, a gente publicou no mês de abril esse caderno e saiu com um mês de atraso. Está disponível no site da Secretaria da Fazenda e vou pedir para a Letícia que está me dando apoio aqui nessa audiência pública colocar o link lá porque vocês não precisam ficar digitando esse monte de letrinhas no nosso chat. Vai ter o link de acesso. Então, há o caderno Orçamento Cidadão. Ali se apresentam informações por função orçamentária. Então, tem as mais tradicionais, habitação, cultura, saúde, educação, transportes e por aí vai. Então, dá para ver os orçamentos de cada função orçamentária, o tamanho previsto na lei orçamentária, o que se espera que cada pasta execute. Tem também dados regionalizados, que é uma tentativa de alocar o nosso orçamento no território. Isso é um desafio imenso em termos de processo para a gente conseguir fazer isso, mas estamos ali na Secretaria da Fazenda no caminho e alguns dados já temos a condição de divulgá-los. Então, colocamos dados de regionalização, de territorialização, a gente chama de regionalização no caderno Orçamento Cidadão. Tem também ali uma pagininha dizendo do orçamento das subprefeituras, o quanto cada uma deve receber. de previsão nesse ano. Feita a nossa propaganda aqui do orçamento do caderno, Orçamento Cidadão, eu vou passar para as propostas que foram apresentadas no Butantan. Eu vou compartilhar a minha tela. É... que eu não estou encontrando. Um minuto, eu vou ter que abrir o arquivo aqui. Realmente, eu tinha fechado. pronto. Pronto. Então, colocamos aqui a relação das propostas recebidas para a subprefeitura Tobu, Tantan. Essas propostas, elas estão dispostas na ordem de apoios, então, as propostas mais apoiadas estão em primeiro lugar e aí a gente vai descendo. Eu não vou ler todas, a gente teve quantas aqui? a gente teve 78 propostas do Butantan. Eu vou ler as mais apoiadas para ver, para a gente ter uma ideia do que está se discutindo e pautar essas propostas aqui na nossa discussão, mas se alguém quiser que eu detalhe, leia alguma outra proposta, esses dados todos são públicos, estão ali divulgados no Participe Mais, eu, sem problema nenhum, retorno aqui e volto para outras propostas. Eu vou ler o título da proposta, esse título foi dado a uma tentativa de resumir a proposta e aí a gente consegue rapidamente entender do que se trata. Bom, vamos lá. A proposta mais apoiada do Butantan, com 43 apoios, é na categoria de meio ambiente, feita pela Ana Aragão, e se trata da implementação de parques de um planejamento e mapeamento geológico. Engraçado é que ela já no começo já manifesta o apoio a outra proposta, a 1049, e complementa com essa necessidade de preservar, recuperar, conservar áreas verdes e remanescentes de Mata Atlântica. Mata Atlântica. Bom, então, e aí, ainda que seja um apoio a outra proposta, foi a mais apoiada aqui, com 43 apoios. A segunda proposta mais apoiada, com 28, é da área da cultura, reforma e implantação do polo de cultura do Parque Chácara do Jóquen. Então, já tem até o valor aqui, construção de um centro cultural voltado à formação e produção artística. A terceira proposta, e essa proposta também a gente encontra em outras subprefeituras, com 25 apoios, também da área de meio ambiente, é a destinação de 1% do orçamento para áreas verdes e parques principais e naturais. Então, é uma proposta de colocar um percentual do orçamento em um determinado, uma determinada categoria, uma determinada chamada de função orçamentária de verde meio ambiente. Recursos para realização de eventos e atividades culturais no polo de cultura. Essa, veja que é uma proposta bem parecida até com a outra, é feita até pelo mesmo munícipe, Pedro, Paulo, Max, Glasgow, pelo menos é parecida no título, mas aqui na especificação pode ser diferente, até os valores que ele cita são diferentes. É uma proposta da área de cultura que tem 17 apoios. Carolina BV propôs e teve 15 apoios, uma proposta na área de transporte e mobilidade, um estudo de impacto do trânsito e melhorias no entorno da avenida Giovanni Gronck e com a avenida Padre Lebrete, avenida Morumbi e Marginal Pinheiros. Então, é um local que ela especifica na sua proposta e faz uma contribuição no sentido de estudo de impacto de trânsito e melhorias no entorno. A proposta seguinte é o projeto de drenagem sustentável no entorno do Córrego Ibiraporã. É uma proposta de isoladora urbana e vem aí com 12 apoios. Através da infraestrutura verde e azul no entorno do Córrego Ibiraporã, em charque grande, com objetivos de contenção das águas urbanas, enchentes nas épocas de chuva, preservação ambiental e gestão da água limpa que é abundante na região com economia de recursos. Fiquei sabendo na audiência pública anterior que infraestrutura azul é toda a infraestrutura que se refere à água. Então, água, córregos, rios, chuva, é isso que a Silvana quer dizer quando se refere à infraestrutura azul. Marília, Cecília Peregrini Góes, ela propõe um apoio à implementação do Parque da Fonte no Morro do Querozene e ela detalha um pouquinho a sua proposta. A proposta de meio ambiente teve 12 apoios. Revitalização das ruas do Jardim Panorama, proposta da Isa, teve nota de apoios da categoria e a zeladoria urbana. Revitalização da proposta como objetivo de melhorar as condições do Jardim Panorâmico sem qualquer medida afetar a vida dos moradores. Devido à largura do viário, as guias e calçadas devem ter uma distância mínima, com o objetivo só de direcionar o escoamento da água e as calçadas devem ser instaladas através de calçadas verdes sem obstáculos físicos. E ela sugere aqui encapeamento, guias e por aí vai. Criar e implementar um... alimentares uma proposta alimentar com nove apoios e se entrepou no território do Butantan de produtos provenientes de pequenos produtores e cooperativas de pequenos produtores. Uma proposta que envolve além de segurança alimentar desenvolvimento econômico e geração de postos de trabalho. Imagina. Carmen Cabaleria Ferreira propõe a construção de uma UBS no Jardim Tambuão é uma proposta da área de saúde teve oito apoios dizendo que a comunidade Viela da Paz e seu entorno necessita urgentemente pois a UBS que atende a comunidade é longe e já está superlotada. Permanência do uso e ocupação do solo na região do Morumbi e Jardim Viana. então é uma proposta para não se alterar o uso do solo e o zoneamento ele especifica aqui as razões da proposta mas ela foi bastante apoiada teve certe apoio é da área de habitação criação e implementação de pontos de economia solidária nas comunidades de baixa renda como estratégia de geração de trabalho e renda e a proposta então é detalhada aí pela autora Sônia Império Hambúrguer de segurança alimentar e tem seis apoios teve seis apoios a retomada do programa operação trabalho hortas e viveiros da comunidade é é a proposta de uma campanha São Paulo composta e cultiva também na área de segurança alimentar está bem detalhada aí na descrição teve cinco apoios é o Adilson Aparecido Ferreira então propõe efetivar a implantação do Parque Linear do Corrego Pires Caboret e ele detalha um pouco ali a sua proposta a proposta de meio ambiente teve cinco apoios apoio as ações de agricultura urbana e educação alimentar promovidas pelo Cresan da campanha São Paulo composta e cultiva essa é a última proposta que está aí das 15 eu vou ler algumas mais mas a princípio são as 15 mais apoiadas pela população né uma outra proposta também de segurança alimentar com cinco apoios empatada com na verdade todas elas estão em 15º lugar né quando ocorre uma situação dessas a gente encaminha todas para a fase seguinte tá o término da implantação do parque linear água podre que se iniciou em 2006 encontra-se parcialmente implantado é uma proposta de meio ambiente com cinco apoios a próxima construção de um hospital municipal no bairro do Butantan da área de saúde tem cinco apoios ela justifica um pouquinho fortalecimento do seco parque da previdência também na área de saúde e para acesso a materiais para oficinas e rearticulação intersetorial entre secretaria de saúde verde meio ambiente esporte e cultura para ações em parceria com o trabalho colaborativo com oficineiro e ações e inclusão por meio da arte e cultura do Butantan aí a proposta da Vanessa Andrade Caldeira eu acho que eu paro por aqui as propostas que tiveram até cinco apoios temos outras se alguém achar necessário ou tiver feito a sua proposta quiser que eu leia estou aqui à disposição eu vou parar de compartilhar minha tela vejo que chegaram mais alguns participantes aqui na audiência e vou abrir então para a fala dos munícipes eu lembro que a gente costuma considerar três minutos de fala como tem pouca gente aqui eu não vou fazer valer esse tempo eu vou abrir o microfone só peço que respeitem não dominem aí o espaço todo né então que sejam concisos nas suas falas considerando que temos um tempo de audiência e temos outras pessoas Letícia me dá um help aqui Maria Angélica que está escrita isso mesmo Sandro eu vou habilitar o microfone senhora Maria Angélica o microfone habilitar obrigada Letícia vocês estão me ouvindo bem peraí acho que está com ruído olha pessoal Sandro e Letícia teve pessoal que me chamou aqui que não estava conseguindo entrar pelo link reenviei enfim pode ser o equipamento da pessoa não sei inclusive os proponentes das propostas né fiz questão de chamá-los para pontuar e para acompanhar e a explicação do Sandro que é muito pertinente para esclarecimento porque uma coisa é a Secretaria de Finanças colocar todo esse programa e os conselheiros participativos em cima disso trabalhar com as lideranças com os movimentos né então para não gastar muito meu tempo é que a característica do Butantan é muito ligado à segurança alimentar ao meio ambiente né e aos movimentos culturais isso já é recorrente então a grande maioria das propostas vamos dizer curtidas vamos dizer assim está dentro desse rol né então eu queria falar com vocês uma coisa bem importante que me chamou a atenção principalmente no Butantan que é a pulverização e ao mesmo tempo a confluência dessas propostas né a gente vem trabalhando aí nos últimos quatro anos mas aí dentro desse escopo do orçamento cidadão para a gente é muito caro trabalhar isso com os movimentos e que eles coloquem propostas que de fato sejam consideradas boas né para ir para a disputa do orçamento eu queria colocar duas coisas importantes que é a questão da agricultura urbana né periurbana na região que a gente tem fortalecido a questão do acesso ao alimento agroecológico a questão do abastecimento nos equipamentos da região e a gente tem um equipamento muito importante que é o Cresam Butantan né o centro de referência de segurança alimentar a qual nós consideramos que primeiro instalar o conselho consultivo para que a gente consiga viabilizar projetos programas na região e não só pensando no território do Butantan do Raposo Tavares onde está esse equipamento mas que ele seja um potencializador dessas ações né mas aí eu gostaria muito que os munícipes que estão aqui que também colocaram propostas deixassem isso porque nós estamos no audiência que está sendo gravada isso é muito importante então era isso que eu queria dizer enquanto conselheira participativa estou triste mas tem muita coisa acontecendo né a questão da operação aí da da subprefeitura nas regiões da assistência social tem várias educadoras várias lideranças que estão aí fazendo ações de solidariedade né por conta do frio e também ações culturais de preservação desses lugares inclusive o ponto de economia solidária que é um muito caro para nós aqui que está tentando continuar os seus trabalhos por conta da retomada né o poder público o Instituto Butantan está querendo retomar então eu queria deixar isso registrado nessa audiência que é muito importante que nós lutemos para a permanência desse equipamento obrigado obrigado Maria Angélica pelas suas palavras sempre consciente aí da realidade local do Butantan já é atuante conheço a Maria Angélica já de outros processos participativos Maria Angélica essa do Cresan se você souber o número da proposta e quiser colocar aqui no nosso chat acho que seria uma boa para dar uma evidência para ela bom e volto aqui para Letícia ver se a gente tem outras pessoas inscritas nós não temos nenhum outro inscrito Sandro mas podia aparecer a gente tem pessoas aqui mais pessoas na plateia participando eu acho que é um momento de exercício ali até de cidadania certamente exercício de cidadania expor suas opiniões suas visões ninguém deseja se manifestar realmente quem quiser se manifestar pode levantar a mão ou escrever o nome no chat nós vamos abrir o microfone a senhora Carmen ela colocou uma mensagem aqui no chat a senhora gostaria de falar a senhora Oi boa noite então eu só estava muito difícil eu só consegui entrar agora então assim para me me pronunciar eu gostaria que se fosse possível de me atualizar como eu não consegui pegar desde o início então eu não sei como que está essa questão senhora Carmen fui eu que fiz a apresentação eu sou Sandro Palanca da Secretaria da Fazenda a gente fez uma breve discussão do processo como funciona o orçamento cidadão é a etapa que a gente está e a ideia é que a gente aqui discuta ou pelo menos apresente as propostas que foram inseridas e para auxiliar os conselheiros do conselho participativo na sua tomada de decisão de priorizar as 15 mais relevantes então a ideia a ideia aqui é a gente discutir propostas eu passei pelas principais propostas a gente teve ferramenta de apoio esse ano então as propostas foram mais apoiadas eu li as 20 primeiras e para dar aqui pelo menos um mote para a gente conseguir conversar estamos aqui apresentando discutindo propostas o que é importante para a localidade para o Butantan bom é isso que estamos apresentando de qualquer forma a audiência vai ficar está sendo gravada vai poder ser acessada pelo Youtube a gente vai colocar ali no Youtube porque eu tinha e pouca gente tem acesso mas vai ficar disponível no Youtube na página da Secretaria da Fazenda de Coplan que é a nossa área certo então assim bom iniciando a nossa proposta era a questão da construção da UBS para a comunidade Vela da Paz e não só para ela mas para o entorno também atualmente a comunidade ela é atendida pelo UBS Vila Sônia mas aliás isso é uma reivindicação de muitos anos e assim há muita dificuldade de acesso até o posto principalmente agora na pandemia que várias famílias ficaram desempregadas e realmente chegar até o posto é muito difícil eles têm que pegar a condução até um certo ponto da Francisco Morato e depois andar a pé e outra outra situação que o posto da Vila Sônia ele está com atendimento e com famílias atendidas por ele muito acima da demanda deles a gente sabe que as UBS elas têm em torno é a proposta de atender em média de 20 mil famílias a UBS Vila Sônia está com 58 mil famílias então assim como a comunidade né a Vila da Paz fica aqui próximo ao cemitério da Paz e o entorno também fica o atendimento fica mais difícil e as famílias eram atendidas isso foi um acordo entre a alternativa associação e o posto da Vila Praia porque o posto da Vila Praia é 15 minutos a pé não precisa nem pegar a condução mas agora ela se tornou PSF e ele só atende o pessoal do Campo Limpo a gente está com uma proposta paliativa né é talvez assim pelo fato dele ter o programa saúde da família de pelo menos não o entorno de pelo menos a comunidade da Vila da Paz ser atendida até até conseguir ou ou um imóvel alugado ou a construção da OBS que é uma coisa também que a gente é realmente acha que tem que é ser feita mas a gente sabe que tem um processo muito longo ser atendida pelo Jardim Colombo porque minimamente a gente tem famílias que são acamadas que estão numa situação de vulnerabilidade muito alta né e assim como o Jardim Colombo tem o PSF então existe a proposta né de essas famílias de ter o agente comunitário na comunidade e de ter um atendimento do médico e pelo menos uma vez por semana pra assim ser mais próximo das famílias né então a gente acha que é muito importante essa questão a gente já perdeu uma vez tinha proposta de uns anos atrás de se ter a UBS Jardim Itabuão num terreno municipal que fica entre a Luiz Migliano e a Guilherme do Mão Vilares e que foi colocado que assim que a rua não tinha saída embora o poço da Vila Sônia também não tem saída a rua deles e a gente existia a verba e a verba assim acabou indo justamente pra UBS do Jardim Colombo né então assim a gente ficou sem sem nenhuma proposta né então a gente quer que realmente seja priorizada que se a construção não é viável agora mas pelo menos a gente já indicou tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação desculpa da Saúde tá apresentamos imóveis com a proposta de esses imóveis serem estudados pela Secretaria e serem é ver algum que tenha é todos os acessos e critérios que é a Secretaria da Saúde exige né pra minimizar essa demanda que existe dentro daqui da Viela da Paz e o Jardim tá boa muito obrigado ok tá bom agradeço a participação e ficamos à disposição se quiser fazer novamente uso da palavra Letícia temos mais inscritos sim o senhor Alessandro ele gostaria de falar senhor Alessandro seu microfone já está habilitado pra mim aqui ficou preto bem na hora que abriu o microfone acho que é a lei de Murphy né que se chama será Alessandro acho que te ouvimos Letícia acho que a Maria Angélica ganhou novamente a mão a gente pode passar pra ela e em seguida a gente volta pro senhor Alexandre o que você acha tá uma boa certo então agora era a Maria obrigada Letícia é aquela coisa na espera e na hora da sua fala cai a conexão congela bom enfim tem o senhor Elio também está aqui ele teve uma série de dúvidas que fui tentando sanar mas eu acho que a fala da Carmen reflete um pouco a angústia que tá das lideranças nos seus territórios por uma defasagem muito grande pela questão da saúde e aí não não é muito diferente a saúde mental então nós estamos tendo aí uma longa jornada de trabalho de articular junto com os movimentos populares a questão da saúde e a demanda da Carmen o ano passado ela passou chegou por votação chegou ali muito perto e o que é mais triste é que tem outras demandas que foram priorizadas que foram para a peça orçamentária e nada foi feito e isso vai dando um sentimento de frustração para esses movimentos para essas pessoas de que não adianta estar nesse espaço o que eu particularmente acho que é o seguinte quanto mais negativo a gente leva mais a gente aprende e se consolida para fazer a luta então a Carmen é um exemplo disso está aqui ela estava aqui me chamando como é que eu faço eu não estou conseguindo entrar insiste persiste e resiste então acho que é um pouco isso que os conselheiros participativos apesar de ter todos os problemas ele está naquela porta de entrada para articular o poder público com a sociedade eu sei do esforço da Secretaria de Finanças mas as secretarias tem que se comprometer mais com as demandas refletir o que essas demandas trazem e pelo menos ter a disposição de sentar para negociar então é um pedido que eu faço não só a Secretaria da Saúde mas também de SMDET e outras assistência social a cultura porque isso se não inviabiliza o direito dessas comunidades de permanecer na luta por o orçamento que não pode ser mais uma peça fictícia porque mecanismos estão sendo feitos elaborados mas as pessoas vão desacreditando então só queria deixar esse recado enquanto conselheira participativa que eu não sou de desistir fácil mas a luta continua apesar do baixo coro a gente não vai parar por aqui é isso que eu queria dizer para vocês e agradecer já para quem não tem que abrir mais a fala obrigado obrigado senhora Alessandro pode tentar habilitar o microfone novamente pessoal temos mais algum inscrito para fala enquanto vocês se animam a opa que bom opa que bom gosto quando tem as mãozinhas vai vai Letícia por favor contigo o próximo inscrito é o senhor Sidney o microfone já está abritado senhor Sidney o senhor precisa clicar no ícone do microfone para poder isso agora sim não não está saindo deve ser o plug aqui aparece para a gente que o seu microfone está funcionando agora saiu um áudio mas parou saiu um áudio mas parou realmente saiu assim e agora não ainda nada dessa maneira não sim dessa maneira eu acho que deve ser o contato de algum fiozinho aí senhor Sidney olha mas não está não estamos te ouvindo não estamos te ouvindo ele sai pequenas sílabas mas não conseguimos te ouvir senhor Sidney a gente tem a Carmen também como escrita para falar a gente vai passar a palavra para ela e já retornamos com o senhor na sequência então é eu gostaria de ter uma proposta que eu gostaria também que inclusive eu vi que a Angélica colocou colocou aqui sobre a questão da da economia solidária da segurança alimentar né e eu queria também eu acho que importante e isso que é um já é um um local né que já que já existe que é o ponto de economia solidária do Butantan que eu acho que ele precisa ser fortalecido né inclusive ele está passando por umas situações assim agora que talvez possa ser que ele venha perder o espaço né eu acho que o governo a secretaria de saúde se ele não puder não puder ficar no local que ele está mas que que seja fortalecido reconhecido e fortalecido que ele possa ocupar um outro espaço porque ele é muito importante até pela questão do atendimento né das pessoas que estão inclusive porque hoje a gente aliás ontem foi o dia de luta né da saúde antimanicomunial e eu acho que a gente precisa fortalecer isso né e dentro e dentro disso existe a proposta também da criação né dos pontinhos na Viela da Paz e na Coab Raposo né porque a gente sabe que o ponto do Butantan né fica na Corifeu mas assim para as comunidades que ficam aqui mais nessa localização no final do distrito da Vila Sônia né fica muito difícil né as pessoas terem acesso é aos alimentos orgânicos né e a proposta também é que eles tenham a criação aqui das hortas urbanas e com isso de ter a geração de renda então acho que a gente precisa fortalecer né esse segmento né que a gente está tentando é conscientizar mais as pessoas né da importância dele né e eu acho que esse processo está mais muito mais forte agora e a gente precisa que seja reconhecido pelo governo obrigado senhora Carmen Letícia deixo contigo agora seria o senhor Sidney o senhor ele conseguiu não sai o som sai sim senhor Sidney eu acho que é o outro aparelho que o senhor está usando que está saindo o som esse agora foi parou agora 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 foi deve ser algum contato na hora que o fiozinho encontra lá ele funciona mas ouvimos sílabas mas não conseguimos entender está cortando bastante senhor Sidney não está sendo possível entender o senhor vou te pedir a gentileza se o senhor puder colocar no chat escrevi no chat né Sandro não está dando mesmo eu estou com fone não estou conseguindo ouvir nada eu estou com fone também não estou ouvindo nada se puder colocar no chat eu agradeço é preciso dizer depois depois disso que temos consciência de que o processo a participação digital eletrônica é um limitador é um limitador de acesso a gente está fazendo dessa forma por conta da pandemia a pandemia está acabando mas quando a gente programou a gente não tinha essa segurança então não conseguimos reservar local agendar equipe mas o orçamento cidadão do ano que vem deve ter encontros presenciais se as condições sanitárias assim permitirem devem ser feitas audiências públicas no local no nosso caso aqui no Butanta está bom inclusive com discussões mais acaloradas digamos assim seria muito bom nesse frio eu só queria fazer um comentário em cima do que a Maria Angélica falou Maria Angélica também nos frustra quando propostas as análises de viabilidade são feitas de forma superficial o processo não é feito para ser assim gostaria que vocês que a população insistisse nesse processo ele tende a melhorar ano a ano ele implica numa mudança de cultura das secretarias municipais de considerar esse fluxo dentro das suas iniciativas e seus processos internos não considerar apenas o planejamento inicial mas sim essa essa demanda que vem diretamente da população temos alguns instrumentos para isso talvez o mais importante seja a incorporação na lei de diretrizes orçamentárias que é uma lei anual que é feita todo ano e ela dita quais são as prioridades da administração conseguimos enxertar nesse texto que as propostas vindas desse processo nosso sejam prioritários na destinação de recursos e na execução então sei que há problemas de execução sei que há dificuldades mas os mecanismos para que aconteça de uma forma da forma devida a implementação de demandas as análises realizadas com mais critério estão sendo construídos e há um fluxo que vem sendo aperfeiçoado vem sendo melhorado peço que insistam não desistam do nosso orçamento cidadão o exercício de cidadania é um ato que tem que ser constante e é importante ocupar esses espaços essas oportunidades acho que tem mais mãozinhas levantadas eu vou acho que o Alexandre já tinha se inscrito antes estou vendo ele com a mão novamente aqui acho que podemos dar a palavra para ele Alexandre o microfone é habilitado Olá todos me ouvem eu tive um problema de conexão desculpem o infortúnio mas a tecnologia queria parabenizar a Maria Angélica pela fala dela eu acho que foi muito oportuna e é isso mesmo a gente tem que tentar focar nas coisas factíveis e dar parabéns a todos que estão participando até agora conosco ok um abraço a todos maravilha obrigado próxima próxima escrita Sandra o senhor Hélio o microfone já está habilitado senhor Hélio o senhor precisa clicar no símbolo do microfone para o senhor conseguir abrir o senhor Hélio ali perto do botão vermelho de sair tem uma tela depois tem um microfone desenhado o senhor precisa clicar ali o senhor está no celular ou no computador se for no computador é ali acho que é pelo computador senhor não no canto superior direito tem o botão vermelho de sair depois tem o botão escrito compartilhar o próximo é de um microfone o senhor precisa clicar em cima desse microfone um minutinho deixa eu tenta agora senhor Hélio agora acho que funcionou obrigado boa noite só queria uma observação que o senhor falou de que os próximos dos próximos anos seria presencial eu acho que pode fazer presencial mas eu acho que o virtual também facilita para fazer propostas a participação mesmo assim hoje a gente está com sete pessoas participantes aqui e eu acho que então tem que manter esse processo manter eu participe mais que eu acho que é possibilita fazer propostas votação apresentação etc então era isso que eu queria falar obrigado sem dúvida senhor Hélio o virtual veio para ficar né então o processo deve ser híbrido mas a etapa presencial também precisa ser realizada porque é a dificuldade de acesso tecnológico e é a dificuldade de muita gente que não tem condição de acessar a internet e quando acessa não consegue fazer pelo celular é uma limitação grande a gente tem essa consciência e devemos fazer então um processo híbrido porque o presencial é importante também agradeço a sua contribuição estamos alinhados obrigado senhor Sidney continua com a mão levantada se quiser tentar novamente ou já não vale a pena senhor Sidney ouvimos um pouquinho não muito mal te ouvimos muito mal eu coloco a minha ideia que eu posso fazer isso gente alguém mais alguém mais deseja fazer uso da fala eu acho que é um momento importante é um canal importante gostaria que o senhor Sidney tivesse conseguido aqui expor as suas considerações o chat continua disponível viu senhor Sidney se quiser entrar senão a gente deve encaminhar para o encerramento aqui da nossa audiência pública vou dar aqui mais uma oportunidade para o pessoal levantar a mãozinha bom Letícia não temos mais ninguém não mesmo então eu agradeço muito a participação de todos eu sei que não é fácil estar aqui quase 10 horas da noite discutindo assuntos de interesse comunitários da coletividade então agradeço realmente a presença de todos desejo boa sorte para as propostas de cada um que a gente consiga implementá-las e fazê-las acontecer muito boa noite vamos dormir que está frio e pegar uma caminha nesse frio é mais gostoso do que ficar aqui na frente do computador tchau tchau gente boa noite obrigado pela participação tchau tchau Obrigado.